Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como fazer um varal usando caibro, ganchos e arame galvanizado que pode ser colocado em diversos tipos de espaços. Eu tanto fiz para essa área coberta, para quando nós precisávamos secar roupa em dias de chuva ou mesmo roupas que a gente queira secar a sombra e também fiz no quintal conforme eu mostrarei para vocês. Esse aqui foi feito com um pedaço de madeira de 60 cm e com intervalos de 10 cm entre os ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colocando então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganchos conseguindo assim portanto 7 fios ligando uma coluna da minha área coberta a outra eu fiz a fixação com parafusos e bucha parafuso de cabeça sextavada que permite um aperto com mais facilidade parafuso de 10 cm bucha 10 para todos os dois coloquei dois porque aqui a gente evita uma alavanca travando com os dois parafusos e assim o varal fica bastante firme depois você vai fazer a furação e colocar os ganchos esse aqui é um gancho tamanho 10 a furação portanto deve ser com a broca um pouco menor uma broca de madeira de 3 mm feita a furação que deve ser uma furação que traspasse a madeira você colocará o gancho passará o arame e para prender você olhando aqui de perto vai ver basta enrolar um pouco o arame em torno do próprio corpo dele e depois colocar um pedaço de fita isolante fita isolante para fiação elétrica para proteger a roupa vou impedir que a roupa seja arranhada pela ponta cortada que ficou aqui essa fita dura por um tempo muito grande e vai fazer bem o papel de proteger a roupa contra possíveis rasos provocados por uma ponta de arame afiada o gancho não deve ser totalmente introduzido na madeira só o suficiente para ele ficar firme aqui porque é esse gancho que vai permitir que você estique o arame primeiro você passa, prende de um lado passa com a mão, prende do outro e corta do tamanho definitivo em relação ao vão que você tem conforme vocês verem aqui e para apertar basta colocar o alicate ou a chave de fenda aqui conforme eu coloquei meu dedo e torcer quando você torce ele entra na madeira e estica o arame então, à medida que você usar pode ser que o arame afrouxe um pouco você sempre vai ter possibilidade de esticar mais veja que ele está bem fora aqui ainda da madeira então eu posso esticar de qualquer um dos dois lados fica um varal barato simples e com um aspecto relativamente bom é bonitinho vou mostrar para vocês que essa mesma técnica pode ser aplicada para fazer um varal no quintal eu tenho um vão de 7 metros entre um muro e outro então eu fixei na parede com um parafuso de 11 centímetros cabeça sextavada tamanho 13 a cabeça sextavada dele aqui para a chave de boca 13 e mais um aqui apenas para evitar o giro ele não tem muita finalidade para fixação é para evitar que a peça gire e aqui como eu pus para secar roupas maiores eu coloquei um vão de 33 centímetros numa peça de 1 metro então eu consegui 4 arames e da mesma forma o furo passante o gancho tamanho 10 broca 3 milímetros para fazer o furo ponho os ganchos passo o arame de lado a lado deixo o gancho fora o suficiente para eu poder esticar o arame depois e com o próprio giro do gancho eu consigo esticar o arame vocês podem ver aqui que ele está bem tensionado e está um varal bonito depois eu coloquei nele dei nele uma pinturinha com verniz isso é madeira reaproveitada estava jogada no canto de um quintal da casa onde eu morava então essa é a dica espero que vocês tenham gostado e se quiserem mais esclarecimentos é só fazendo perguntas que eu respondo muito obrigado um abraço